Então, meus irmãos, o tema dessa série de três sábados é o selamento do povo de Deus. Mas dentro dessa série, nós vamos trabalhar três temas, que os três temas, eles se complementam. E eles estão dentro desse tema mais amplo do selamento do povo de Deus. Então, a cada sábado, a partir de hoje, durante três sábados, nós vamos estar estudando a respeito de diferentes aspectos que envolvem tudo o que é necessário para o povo de Deus receber o selo do Deus Eterno, tá bom? Então, vamos pedir a bênção para o nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai bondoso, louvamos o teu nome, louvamos quem o Senhor é e tudo o que o Senhor tem feito por nós, mesmo indignos como somos. Estamos iniciando mais uma série de estudos, Pai. E te pedimos humildemente que o Senhor guie todas as nossas palavras, os nossos pensamentos e que o Senhor nos honre com a tua presença e com a guia dos espíritos. Em nome de Jesus. Amém. A nossa temática de hoje é o trigo, as dez virgens e o ladrão da noite. De que forma esses três conceitos, que são bem conhecidos de todos nós que somos adventistas do sétimo dia, eles se interrelacionam? É isso que nós vamos estudar hoje. Eu queria iniciar, já compartilhando com os irmãos, que somente uma parte do trigo vai se salvar. E eu creio que essa seja a pior situação espiritual relacionada à parte do trigo que não vai se salvar. Por que que uma parte do trigo não vai se salvar? E por que que essa é a pior situação? Por que? Não aproveitou o mundo, que é passageiro e é fugaz, também não honrou o Criador. Ficou na pior posição que poderia existir. Mas essa não precisa ser a minha e a sua experiência. Se nós estamos aqui, é justamente para que essa não seja a nossa experiência. Creio que seja desejo meu e de cada um de nós, que nós estejamos na parte do trigo que vai se salvar e não na metade que vai se perder. E uma vez que nós escolhemos o caminho estreito, que nós decidamos seguir este caminho até o final. Meus irmãos, uma pergunta. Como nós podemos deixar de ser trigo? Já pararam para pensar nisso? Exemplo, Saúl foi trigo. Deus o transformou no novo homem. Ele recebeu o Espírito Santo, ele profetizou. Saúl foi ungido, mas no final acabou numa sessão espírita e cometendo suicídio. Eu queria compartilhar aqui com os irmãos a seguinte citação. Ninguém se engane, ninguém se engane com a crença de que pode se tornar santo enquanto transgride voluntariamente um dos mandamentos de Deus. Cometer pecado conhecido faz silenciar a voz do Espírito Santo e separa a pessoa de Deus. Aqui nessa citação, nós temos aqui quantos mandamentos mesmo? Aqui diz que não se pode tornar santo enquanto se transgride voluntariamente um dos mandamentos. Então, meus irmãos, se nós transgredimos voluntariamente um dos mandamentos de Deus, isso silencia a voz do Espírito Santo e nos separa do Senhor. Se nós sabemos que algo é errado e insistimos nisso, o que é que isso faz? Silencia a voz do Espírito Santo. Então, nós passamos a chamar o certo de errado e o errado de certo. Os irmãos sabem qual é a única de todas as parábolas que o Senhor Jesus apresentou e que está no futuro? Eu chamo de a parábola do futuro, que está na verdade, que está no tempo verbal futuro. É a parábola das dez virgens. É a única parábola que diz que o reino dos céus será semelhante. Então, todas as outras parábolas dizem que o reino dos céus é. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a um tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Mas nessa parábola em específico, nós vemos que o reino dos céus será semelhante. Por que isso? Porque esta parábola não era para aqueles dias. Era uma parábola para os nossos dias. Então, nós vamos ler aqui Mateus 25. Vamos passar um tempinho breve em Mateus 25. Vamos ver primeiramente do verso 1 ao 3. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Eu estou lendo toda a versão. A versão que nós vamos utilizar da Bíblia, desse estudo, é ao meio da corrigida fiel. Saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Lembrem que elas tinham lâmpadas. E as lâmpadas estavam acesas. Mas elas não levaram azeite consigo, ou seja, não tinham azeite extra. Vamos agora para os versos 4 e 5. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então, quantas dormiram? Todas. Muito bem. Nós vamos agora para o verso 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Percebem que aqui está esposo e não noivo. Está esposo. Qual era o grito? Aí vem o esposo. Esse era o grito. Vamos agora para o verso 7. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Quantas se levantaram? Todas. Dormiram? Todas. Após o grito, aí vem o esposo. Acordam e levantam-se todas. Muito bem. Vamos para os versos 8 e 9. E as loucas disseram às prudentes. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo. Não, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E de antes aos que vendem, comprai-o para vós. Então, quando elas dizem para as virgens loucas irem comprar o azeite, as prudentes estavam mentindo, será? Não, porque elas achavam sinceramente que ainda dava pigo de comprar azeite. Vamos aqui para o verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Essa é a parte mais difícil. Fechou-se a porta. Nós vamos ler agora o verso 11. O verso 11 nos diz assim. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo. Senhor, Senhor, abre-nos. Queridos, como é que elas chamavam o esposo? De Senhor. Existe um verso correlato. A gente diz que é correlato. Ou seja, que tem relação idêntica. Que está intimamente ligado a esse verso aqui. Que está lá em Mateus 7, 21. E que diz assim. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, elas chamam Jesus de Senhor. E o que Cristo fala para elas? Nós sabemos o que Jesus fala para elas. Não vos conheço. Não é? Mas só que elas eram virgens. Irmãos, algo de todo esse pequeno contexto que nós já estudamos até aqui. Uma conclusão nós podemos tirar. E a conclusão é que elas não amavam o esposo. Elas não estavam prontas esperando ele. Elas não tinham azeite em suas lâmpadas. Elas eram da igreja verdadeira. Elas eram do grupo do trigo. Porque essa parábola não retrata o joio. O joio não é virgem. O joio não tem lâmpada e nem azeite. O joio é filho do diabo. Lembram? Lembram da parábola? Quem foi que plantou o joio? O inimigo. O joio pode se tornar trigo? Sim. Com certeza. Certamente. Mas o joio não está sendo retratado aqui nesta parábola. Esta parábola é 5% a respeito de trigo. E por que mesmo sendo trigo, O Senhor Jesus fala, não vos conheço. O que será? Queridos, não viveram plenamente a luz que Deus lhes concedeu. Não fizeram o seu melhor. Não foram ao seu máximo, que era o que Jesus esperava deles. Dessa parte do trigo. Então, irmãos, outra conclusão. Não basta nós estarmos na igreja. Não basta nós termos vegetariano. Não basta morar no campo. Nem todo esse conjunto, esse pacote todo. E o Senhor Deus tem no Jevenalb e que é verdade presente. Se tem alguma coisa que nós não entregamos. E isso pode nos deixar do lado de fora. Às vezes é o nosso orgulho. Nós podemos ir para o campo, irmãos. Irmãos, obedecendo ao Senhor. Mas nós podemos levar na nossa bagagem o orgulho. Nosso orgulho é a nossa naidade. Às vezes é o nosso conforto. Às vezes é uma mágoa antiga. Às vezes é o medo de sofrer. O que Deus nos diz é que para tudo isso há solução. Há solução para tudo. Se nós colocarmos tudo isso nas mãos de Deus e muito mais. E anularmos o nosso eu. Aonde nós não vemos nenhuma solução. O Senhor Deus tem mais de mil. Onde é que está isso? Nosso Pai Celeste tem mil maneiros de nos prover as necessidades. Das quais nós não temos nada a saber. A ciência do bom viver, página 214. Não é que o Senhor Deus tenha outra solução. Ou ele tenha uma solução. Não. Ele tem mais de mil. A gente não vê. A gente não enxerga. Acha impossível a situação mudar. Mas o Senhor Deus é Deus falando aqui para nós. Diz que ele tem mais de mil. Às vezes nós não vemos uma solução para um casamento desfeito. Às vezes nós não vemos solução para um filho que está afastado. O emprego que você acha que depende dele. Que não pode deixar de jeito nenhum. Porque depende desse emprego para se sustentar. Às vezes nós não vemos solução de como mudar da cidade, sair da cidade. Nós não vemos solução de como reverter a educação de um filho que já adquiriu tantos maus costumes. Irmãos, tudo tem solução. Onde nós não vemos uma solução, o Senhor Deus tem mais de mil. A gente só precisa confiar nele. Ou confiar, obedecer. E o Senhor, se fizermos isso, confiar e obedecer, o Senhor está autorizado a agir. Mas o que a parábola do futuro nos ensina? O que é a parábola do futuro nos ensina? Que todas dormiram. Lembram? Muito bem. Irmãos, quem são todas? Quem são todas? São os que vão à igreja. São os que estudam a Bíblia. Os que estudam o espírito de profecia. São os que pregam a volta de Jesus. São os que esperam o esposo. São estes. A parábola se dirige a estes. Mas ela fala destes. As virgens que não se contaminaram com outras doutrinas. As virgens que possuem a doutrina pura. Vamos fazer uma breve reflexão sobre o sono. O que acontece enquanto nós estamos dormindo? Vamos pensar na nossa vida prática. Enquanto nós estamos dormindo, nós sonhamos. O nosso aparelho circulatório continua funcionando. O coração continua batendo. As células cerebrais estão se restaurando. A gente se vira na cama. Muita coisa acontece durante o sono. Uns roncam. Outros falam dormindo. Não é verdade? Ou seja, existe atividade durante o sono. Então, quando diz na parábola que todas dormiram, não é que elas ficaram ociosas. Ociosas, inativas. É outro sentido, irmão. As virgens que serão aceitas no reino de Deus não estão inativas. Elas estão juntando azeite. Elas estão em constante progressão à verdade e na santificação. Não existe uma estagnação. Então, o que acorda as virgens, meus irmãos? O grito. Aí vem o esposo sair ao seu encontro. Todas as virgens nesse momento despeçam. As que se prepararam e as que não se prepararam. Uma pergunta. O que geralmente todo adventista do sétimo dia, e há alguns anos atrás eu e meu esposo nos incluíamos nesse grupo, o que geralmente todo adventista do sétimo dia, espera para tomar sérios decisões na sua vida espiritual? O decreto dominical. Ah, quando vier o decreto eu vou fazer isso. Quando o decreto vier, eu vou fazer o quê? Quando o decreto vier, eu vou ler todos os livros do Espírito Santo. Quando o decreto vier, eu vou me tornar vegetariano, vou parar de comer carne. Quando o decreto vier, eu vou me mudar para o campo. Então, o decreto dominical tornou-se, para a maioria dos adventistas, o sétimo dia, um parâmetro de mudança, de tomada de decisão, de um monte de coisa. Mas, irmãos, e se eu lhes disser que esse decreto já saiu? Ele já foi. Ele já foi elaborado. Já houve a tentativa de implantação. Esse decreto já aconteceu em 1888, com a tentativa de implantar a lei dominical lá nos Estados Unidos, que foi o projeto de lei do senador Blair, do estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. E quando vier novamente este decreto para nós, ele vai acordar todo mundo. Só que nós esperamos o decreto como se estivesse há décadas. O que acontece com o povo adventista, a maioria? Que como se ele estivesse há décadas de distância de nós. O decreto, ele acorda o trigo, mas só a metade dele estava preparada. A outra metade não estava juntando azeite como deveria. Não está, na verdade. No decreto, não dá mais tempo de nada para o adventista do sétimo dia que não se preparou. Queridos, a porta da graça ainda não se fechou para os de fora. Ainda não. Então, o Senhor vai reunir os de fora. Vamos pensar. Que já são fiéis. Eles só não conhecem o sábado. Mas os de dentro já estão sendo selados. E vamos entender melhor mais adiante. E no momento do decreto, o selo de Deus ou a marca da mesta já será aplicado na vida de todos os de dentro. Queridos irmãos, existem hoje adventistas do sétimo dia que rejeitam o espírito de profecia. Os irmãos já pararam para pensar o que é o espírito de profecia? Queridos, quando se fala espírito de profecia, vai desde o primeiro livro escrito, que é o livro de Jó, até o último livro escrito, que é o livro de profetas e reis. Tudo isso é espírito de profecia. Por quê? Porque foi escrito, inspirado. Não foi iluminado. Quando a gente vai pregar um ser humano, vai pregar a palavra, a verdade, ele é iluminado. Mas essas pessoas, elas foram, inclusive, todos os 40 escritores das Sagradas Escrituras e Eli White, todos foram inspirados diretamente pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Então, esses que rejeitam o testemunho de Jesus, em breve vão apostatar. Não tem jeito, irmãos. Então, queridos, nesse momento, como ainda no momento do decreto, enquanto não caíram ainda as pragas, as pessoas ainda acham que dá tempo. E aí vai querer jejuar. Vai querer ler tudo dos espíritos de profecia que não havia unido. procurarão a palavra de Deus e não a acharão. É isso que diz a revelação para nós. Quando cair a primeira praga, Deus é o Senhor. E essas pessoas vão receber a primeira praga? O Espírito de profecia diz que essas pessoas vão oivar de desespero, porque sabem que não tem mais jeito, que não tem mais intercessor. Vai ser muito triste. Olha a primeira praga. Vamos ver. Lá em Apocalipse 16, 2, diz assim. E foi o primeiro, o primeiro anjo, que derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chagabai maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam sua imagem. Queridos, vai ser algo terrível e triste demais. Imagine, meu irmão e minha irmã, se um de nós, eu e você, se nós retivermos algo, uma coisinha que seja. Lembra que nós falamos no início que pecados conhecidos silenciam a voz do Espírito Santo? Imagine que se eu e você, se nós, retivermos uma coisinha que seja, eu e você, nós vamos nos unir a Satanás para atacar a Cidade Santa no final do milênio. Você já parou para pensar nisso? Você vai ser inimigo de Deus e eu também, se nós tivermos uma coisinha só, um pecadinho, que não existe pecadinho, é pecado. Nós seremos inimigos de Deus, inimigos daquele que morreu por mim e por você. E isso é triste ao extremo. Nós vamos esquecer neste momento, o dia, o ano, não adianta calcular quando o decreto vai vir. Mas o dia se chama hoje, agora. Hoje, se ouvir, diz a sua voz, não endureçais o vosso coração, é que diz a palavra. Então, o que nós devemos fazer hoje, meus irmãos? Juntar azeite. É estar cheio do Espírito Santo. Vamos ver o que o Senhor nos diz? O óleo é a justiça de Cristo. Representa o caráter. E o caráter é intransferível. O que simboliza o azeite? A justiça de Cristo. Quem é o único capaz de nos dar, de implantar em nós a justiça de Cristo? O Espírito Santo, por isso que ele é o azeite. Representa o caráter e o caráter é intransferível. Ninguém o pode obter para outro. Cada um deve adquirir para si mesmo um caráter purificado de toda mancha de pecado. Isso está em testemunhos para ministros. Páscoa 233. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, quem vem como ladrão à noite? Quem vem? Vamos ver o que o desejado de todas as nações no mundo. O mundo, cheio de rixas, repleto de índios prazeres, acha-se adormecido. Adormecido a insegurança carnal. A pensão para o que a revelação nos mostra. Os homens estão retardando a vinda do Senhor. Riem das advertências. Ouve-se a arrogância. Todas as coisas continuam como desde o princípio da criação. Segunda Pedro, como diz lá em Segunda Pedro 3, 4. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Isaías 56, 12. Aprofundarmos-nos no amor do prazer. Mas Cristo diz, eis que venham como ladrão. Apocalipse 16, 15. Ao mesmo tempo em que o mundo está perguntando zombeteiramente, onde está a promessa da sua vinda? Estão se cumprindo os sinais. Enquanto eles gritam paz e segurança, aproxima-se repentina a destruição. Quando o escarnecedor, o rejeitador da verdade, se tem tornado presunçoso. Quando a rotina do trabalho, dos vários rãos de velhar dinheiro, é prosseguida. Sem consideração para com os princípios. Quando o estudante está ansiosamente buscando conhecimento de tudo, menos da Bíblia, Cristo vem como ladrão. Entendem aí o contexto? Então, meus irmãos, Jesus vem como ladrão de fato, mas não para nós. Ele vem como ladrão à noite para os descrentes, para os que não são trigo. Então, vamos ler agora os versos, alguns versos bíblicos. Vamos primeiramente para 1 Tessalonicenses 5, 2, versos 2 e verso 4. Nos diz assim, Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Olha só. O Senhor vem como ladrão para quem está em trevas, para quem não se primou na verdade. Para aqueles que vão aceitar a falsificação da vinda de Cristo. Agora, uma pergunta importante. Qual a condição para vir como ladrão? Existe uma condição? Sim, existe. Vamos ver em Apocalipse 3, 3. Olhe lá. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Está falando para mim e para você. Virgens. Trigo. E guarda-o. E arrepende-te. E se não vigiares, olha aqui a condição, qual é a condição? Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Meus amados, se você vigia, você está sabendo. Na parábola que nós acabamos de ler, no verso 6 diz assim, Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vim esposo sair a seu entanto. Não sei se você tem a Bíblia aí aberta, no capítulo 25. Mas o que diz no verso 13? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. O que é para vigiar? Para não ser pego de surpresa. Mas o que vem para o povo de Deus? Agora vamos para o povo de Deus. Jesus vem para os descrentes como ladrão. Mas e para o povo de Deus? Quem vem? O que vem como ladrão para o povo de Deus? Tem algo que vem, sim, como ladrão para nós. Queridos, quando encerra a oportunidade, quando é que encerra a oportunidade de arrependimento de uma pessoa? Quando o nome dela passa lá, no juízo investigativo. E quando é que começa o juízo? Por onde, né? E por quem começa o juízo? 1 Pedro 4,17 nos esclarece isso. Porque já é tempo que comece o julgamento ou o juízo pela casa de Deus. Pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Queridos, começa pela casa de Deus. Nada mais isto, começa por aqueles que têm mais luz. Somos nós. E por quem? Pela casa de Deus. Pelos mais velhos. Então, irmãos, é gradual. É antes dos outros. Entende? Nós seremos pesados na balança antes dos outros. É antes dos descrentes. Então, é óbvio que se é antes, a nossa oportunidade de arrependimento também termina antes. Se o seu nome passa hoje no tribunal do céu e você é pesado na balança e considerado fiel, então você é selado. Compreende, querido e querida? Que o selamento determina se você vai estar salvo ou perdido? Então, o que vem como ladrão de noite? Para nós, nos de dentro, é um selamento. Irmãos, os judeus esperavam um sinal equivocado para receber o Messias. Que sinal os judeus esperavam? Eles esperavam que viesse antes o Elias. Lembram disso? Vamos ler agora? Vamos ler agora Mateus 17, de 10 a 13, para nós entendermos esse contexto. E os seus discípulos o interromperam, dizendo, Por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Queridos, olhem só. Elias virá, grava isso. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos, olhem o que Jesus complementa dizendo. Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos de João o Batista. Queridos, João o Batista era o segundo Elias. Correto? Queridos, era um conceito arraigado na cultura judaica. Esse de Elias vindo antes do Messias. Então, assim como o decreto é arraigado na nossa cultura, dessa mesma forma, Elias era o conceito, a vinda do Elias antes do Messias era um roteiro arraigado. E percebam que a história se repete. Elias veio e eles não reconheceram. Irmãos, o decreto dominical, que era o sinal, olhem só, o decreto dominical era o sinal para o preparo, para sair das cidades. Ele já aconteceu, esse sinal já aconteceu em 1885. E muitos de nós estão esperando o decreto em cima de uma promessa que já foi cumprida. Como nós podemos ser virgens loucas ou virgens em outras traduções, virgens insensatas? Vamos ver? Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva seródia os habilitassem a estar em pé no dia do Senhor e viver a sua vista. Então, queridos, o que muitos negligenciavam? A preparação tão necessária. Porque no nosso... Estudos nossos anteriores, na série anterior, nós estudamos a respeito disso quando estudamos sobre chuva temporã e chuva serúdia. Muitos estão esperando, queridos, o refrigério, a chuva serúdia, o derrubamento do Espírito Santo para nos preparar, para nos capacitar, para nos transformar. Uma vez eu escutei um irmão chamando, ele disse, ele chamou de chuva serúdia plim-plim, que é aquela assim, que faz plim-plim pronto. Tirou todos os seus pecados, os seus pecados acariciados, os seus gostos. Então, queridos, a chuva serúdia, o que ela vai fazer é dar poder para pregar. Dar poder para pregar no alto clamor. E nós vamos ver sobre quem ela vai cair. Ó, diz a serva do Senhor, quantos vieu no tempo de angústia sem abrigo? Vamos traduzir? Nós já memos essa citação do estudo anterior. Quantos vieu no tempo de angústia sem abrigo? Vamos traduzir, interpretar este sem abrigo? Sem estar selado. Sem o selo do Deus vivo. Haviam negligenciado a necessária preparação. E, portanto, não podiam receber o refrigério. E todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Entendem, meus queridos, muito claro. Se negligenciar a preparação, não podiam receber a chuva serúdia. Que é a única coisa que vai habilitar as pessoas, os que estarão vivos, a viverem à vista de um Deus santo. Sem intercessor no Santíssimo, porque Jesus já saiu de lá. Então, como nós podemos, eu e você, então, podemos ser virgem louca, virgem insensata, se nós negligenciarmos? Irmãos, Elias vem antes que o grande e terrível dia do Senhor aconteça. Ele vem antes. Mas qual é a obra de Elias? Vamos ler em Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá Elias, o mensageiro de Deus, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, meus queridos, agora não nos entendeu Elias? Lembram que Elias veio, segundo Elias, João Batista veio, eles não reconheceram. Queridos, eu e você somos o terceiro em dia. Nós estamos dando a mensagem que é... Precisamos, na verdade, dar a mensagem com o sonido certo. Nós somos chamados para preparar o caminho do Senhor. Esse foi o chamado da Igreja Adventista do sétimo dia. Por isso que ela foi levantada. Então, olha o que diz aqui a citação. Sobre nós, os que devem preparar o caminho para a segunda vida de Cristo, são representados pelo fiel Elias. Assim como João veio do Espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Isso está em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 71. Irmãos, onde é o trabalho de Elias? O principal trabalho de Elias é lá. Então, você que tem um marido descrente, o seu primeiro trabalho é com o seu marido. Você que tem uma esposa descrente, o seu primeiro trabalho é com a esposa. Se você tem filhos afastados, é a hora de jejuar, orar e pedir oração por eles. E se seus filhos estão na igreja, mas são filhos de espé, e não têm alegria nas coisas do Senhor, que dormem na igreja, e que não ligam para as coisas santas, é hora de conversar, de orar com eles, de jejuar por eles. Irmãos, uma família bem ordenada é o maior fermão que se possa pregar. É possível que, mesmo fazendo todo esforço, algum filho ainda desanime. Isso aconteceu com Adão, queridos. Não havia naquela época mais companhias, não tinha televisão, e Caí se desviou. que não seja pela nossa falha, queridos, mas pela decisão do filho individualmente. Nós precisamos respeitar o livre-arbítrio do filho, mas que tenhamos nós feito tudo, tudo. E o primeiro trabalho do profeta Elias é do lar. Irmãos, como nós vimos, metade do trigo vai ser selado, sim. Vamos ler, então, Lucas 17, de 33 a 36. Vamos ver como é. Queridos, vamos entender como acontece o selamento. Por muito tempo eu li esse trecho aqui, eu não conseguia entender. E a partir do momento que eu comecei a estudar a respeito do selamento do povo de Deus, isso ficou extremamente claro para mim. Então, vamos lá? Qualquer que procurar salvar a sua vida, perder lá. E qualquer que a perder, salva lá. Digo-vos que naquela noite, atenção agora, estarão dois numa cama. Um será tomado, o outro deixado. Pode ser um casal. Essa parte amarela, tudo que eu acrescentei para nós meditarmos juntos. Tá bom? Então, vamos estar na Bíblia. Pode ser um casal, irmão. Um será selado e o outro não. Entende o que quer dizer a expressão tomado? Há muito tempo atrás, sabe o que eu disse? Sabe essa situação? Ela é muito utilizada, sabe quem? Pelo pentecostais, pelos evangélicos, para justificar o arrebatamento. Lembra disso? O arrebatamento secreto, que antes da vida do Senhor vai ter um arrebatamento, que as pessoas vão estar juntas e de repente o mal vai sorrir, carros vão ficar desgovernados. Lembram disso? Queridos, isso não é bíblico. Aqui, estes versos de Lucas 17 tratam exatamente do selamento do povo de Deus. Olha só o que diz aqui. Os dois, o casal pode estar deitado ali. Um será selado. Vamos substituir tomado por selado. Um será selado e o outro não. Duas estarão juntas, moendo, ou seja, no campo, moendo. Uma será selada e a outra será deixada. A outra não será selada. Isso significa, queridos, que no processo do selamento as pessoas, eu, você e todas as pessoas estarão em atividades normais do dia a dia. Nós não teremos consciência de que naquele exato momento nós estaremos sendo selados. Dois estarão no campo. Um será selado e o outro não. Entende? Queridos, por falar nisso, eu aproveito para fazer, para reforçar o convite para o estudo do sábado que vem. Nós vamos estudar lições de Sodoma. O que que isso tem a ver com o selamento? O que Sodoma? A história de Sodoma, de Ló e de sua família. Mas, especificamente, tratando sobre as mensagens do Apocalipse, as três mensagens do Apocalipse, a 14, e as três mensagens onde elas estão em Gênesis. Nós vamos interrelacionar tudo isso que todas essas mensagens tenham ver com o selamento. Não deixem de estar presentes para nós estudarmos juntos esse respeito. É importantíssimo. Então, meus queridos, entende que aqui está falando, explicando claramente como vai ocorrer o selamento. Estarão em atividades normais do dia a dia. Ou seja, querido, o dia do selamento é um dia normal, é um dia de rotina na nossa vida. Pode acontecer a qualquer momento. Então, eu faço a seguinte pergunta aos meus irmãos. Qual é a rotina que nós estamos tendo hoje? Nessa rotina que nós temos hoje, nós seríamos selados? Vamos ler aqui mais uma citação importante para nós. Isso está em A Ciência do Bom Viver, página 453, que nos diz o seguinte. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em prol de si mesmo. Todos têm de se empenhar por si nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Somos individualmente responsáveis pelos resultados do conflito. Ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, não poderiam por sua justiça livrar nem filho e nem filha. Olha que forte essa citação. Então, meus queridos, a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com uma enorme manifestação do poder de Deus do que a que assinamou o início. Sabe o que? O que foi que assinamou o início? Está no grande conflito essa citação. O que foi, queridos, nós estamos caminhando para o final, para o fechamento de forma muito grandiosa, muito solene. E o que aconteceu no passado vai voltar a acontecer. O que foi? Qual era a obra grandiosa que aconteceu no passado e que vai voltar a acontecer? Qual foi o seu início? Lembram? A sombra de Pedro curava pessoas. O rosto dos pregadores da verdade iluminado com o rosto de Estevam. Os servos de Deus falando em línguas conhecidas, tá? Línguas conhecidas para edificação. Os ossos de Eliseu ressuscitando mortos, lembram? Isso vai se repetir, irmãos, através de quem? Daqueles que foram selados. Queridos, vocês certamente sabem que a irmã White teve uma visão com dois caminhos. Um largo e um estreito, lembram? No caminho largo passava multidão. O joio está no caminho largo. Mas no caminho estreito entrou um povo que queria salvação. Né? Vamos ler. Isso aqui é uma visão. Depois nós vamos falar sobre um sonho que Deus deu para ela. Mas aqui foi uma visão. Então vamos lá. Vi, percorrendo a estrada larga, muitos que tinham sobre si escrita estas palavras. Morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estejam vocês também preparados. Era o que estava escrito sobre muitos que estavam escritos percorrendo a estrada larga, o caminho largo. Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas em redor que em redor se achavam. Com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhes notei no bosto. Sua conversa era perfeitamente igual a da Ken Esquivo. divertidos e inconscientes se encontravam ao redor. Mas de quando em quando mostravam com grande satisfação as letras sobre esse orvestre convidando outros para lê-las. Estavam no caminho largo. Estavam no caminho largo. E no entanto professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Percebe como era o comportamento delas? Mas ela disse senão estamos no caminho estreito. Os que em redor deles estavam diziam não há distinção entre nós. Quem é que estava ao redor? Os mundanos. Não há distinção entre nós. Somos iguais. Vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. Queridos, eu sugiro que vocês leiam em Testemunhos para a Igreja volume 1 e o contexto maisão para os irmãos poderem entender. Então, meus irmãos, o que pode estar me fazendo parar na caminhada? O que nós, eu e você, o que você não quer deixar? O que está impedindo você de chegar até o final? Onde você vai ter que chegar sem sapato, sem meia, sem alômbra na parede? Entende isso? Os irmãos conhecem a visão que o Senhor Deus deu para Ellen White? Na visão que o Senhor Deus deu para a serva do Senhor, ela via e Ellen e uma multidão, ela diz que uma multidão de pessoas, eles arrumaram todas as coisas e estavam indo por um caminho e as carroças estavam abarrotadas com as suas coisas e o caminho que eles estavam percorrendo ia se estreitando cada vez mais. Chegou o ponto em que eles ficou tão difícil e estreito que eles perceberam que eles não podiam as levar as suas coisas que estavam ali nas carroças. Então, eles desatrelaram as carroças dos cavalos e continuaram apenas com os cavalos a pé. E eles perceberam que o caminho se estreitava cada vez mais. Eles precisaram abandonar os cavalos. Estreitou cada vez mais e estavam bem empreiçadinhos. De um lado estava uma parede muito limpa, branca, altíssima e do outro lado um abismo sem fim. Um abismo muito fundo na metade. E eles estavam andando ali bem juntinho da parede. E chegou um dado momento em que eles precisaram tirar os sapatos para ter mais segurança no caminho estreito e viram por fim eles precisaram eles precisaram ficar descalços até o ponto de ficar descalços. então nesse momento em que eles estavam que o caminho estava ficando cada vez mais estreito eles perceberam que umas cordas surgiram no alto. Cordas. Então eles o que é que eles fizeram no sonho? Seguraram ali naquelas cordas para agendar-lhes no equilíbrio para que eles não caíssem no abismo de tão estreito 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 que estavam. E conforme eles iam andando eles percebiam que a corda estava firme e eles colocavam o peso de seus corpos ali para lhes ajudar no equilíbrio. Em um dado momento eles perceberam a serva do Senhor diz o seguinte ela percebeu que a parede que estava branca anteriormente começou a aparecer toda manchada arrastada assim de sangue e num primeiro momento ela pensou assim ela teve que pena a parede estava tão limpinha mas foi um pensamento rápido e ela disse que imediatamente ela expulsou esse pensamento porque ela pensou o seguinte as pessoas que passaram por aqui ao ver essa mancha de sangue aqui na parede elas vão ver outros passaram por aqui e conseguiram se eles conseguiram eu consigo também e continuaram no caminho estreito o sonho continuaram continuaram chegou um ponto e há um detalhe muito importante os que estavam no caminho estreito ouviam lá no fundo do abismo as risadas altas as conversas profanas as piadinhas as ironias o povo falando tudo música profana música gospel queridos vou abrir um parênteses aqui a música gospel é música profana não é música para adorar ao Senhor se Deus nos der oportunidade eu gostaria de fazer um estudo futuro com os irmãos sobre a música que agrada a Deus nós vamos entender claramente a origem da música gospel fechou parênteses então lá embaixo eles escutaram tudo isso e isso encheu o coração das pessoas do caminho estreito de mais favor ainda porque elas pensaram nós não queremos estar ali precisamos perseverar aqui no caminho estreito precisamos perseverar aqui no caminho estreito então elas continuaram e o que que o que que a irmã White descreve na sua visão que a corda ia descendo cada vez mais antes olha aqui na imagem consegue perceber na imagem a corda ali bem aqui em cima mas aí conforme o caminho ia ficando mais íngreme mais difícil mais estreito 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 a corda ia descendo para que eles pudessem ter mais firmeza nos seus corpos e não vacilarem e aí o que que acontece chega um ponto em que a corda estava já da altura do comprimento do corpo todo das pessoas eles descalços e chega ao precipício não tinha mais para onde ir eles viram do outro lado um pasto verdejante lindo a luz do sol batendo ali sobre a relva sobre a grama de uns 15 centímetros de altura que a serva do senhor diz e que parecia que quando a luz não era a luz do sol eu não sabia que luz era aquela não aparecia sol mas que aquela luz quando incidia parecia que era tudo prateado estava tudo como se fosse toda a grama a relva toda prateada e ela disse que nunca na vida dela ela havia visto nenhuma paisagem no mundo tão bela quanto a terra e ela disse que ela olhou para o seu esposo Tiago White e ela viu que na sua fronte escorriam gotas muitas gotas de sol que as veias da sua tempura estavam na grossura de um dedo a veia se dilatava muito e aí ele tomou coragem e se lançou por através segurou na corda e se lançou por através do abismo e ela seguiu e eles chegaram no outro lado meus queridos essa é a nossa história essa é a nossa trajetória olha ali a parede suja e as pessoas deixando 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 gradualmente deixando tudo para trás até que não tenha mais nada só tenha a corda apenas a corda irmãos nós vamos ter que aprender a desconfiar totalmente em nossa capacidade e confiar plenamente em Deus quando nós tivermos total dependência de Deus nós vamos nos lançar nesta corda que é Cristo Jesus não se confia de um dia para o outro é impossível não é quando sair no decreto o decreto dominical que nós vamos confiar a confiança se desenvolve hoje cada dia em cada situação é hoje deve o coração ser esvaziado de toda a mancha purificado para a habitação do espírito testemunhas para ministros 507 a chuva vamos ver agora a chuva serodia virá e a benção encherá toda a alma que estiver purificada de toda a contaminação eventos finais página 193 irmãos a chuva serodia não vem para purificar caráter a chuva serodia vem para capacitar os que já estão limpos para que possam pregar o evangelho no alto plano o que vai determinar se é joio ou se é trigo é se anda na doutrina bíblica ou não é isso que vai determinar se é joio ou trigo o que vai determinar também se é joio ou trigo é se aceita o espírito de profissional quem separa o joio do trigo são os anjos na feita nós sabemos disso nossa relação para com a igreja meus irmãos para com os nossos a igreja é o povo então nossa relação para com a igreja de Deus ao nosso redor é uma relação de compaixão misericórdia responsabilidade serviço se nós começamos a achar que nós somos trigo trigo e que somos melhores que qualquer outra pessoa que aquele que é joio então irmãos nós nesse momento estamos sendo joio nosso trabalho nessa terra é amor e compaixão mas também justiça e misericórdia justiça como Jesus não cabe a nós identificar quem é joio e quem é trigo que eu tenho que saber se eu sou joio ou trigo nós precisamos lembrar muito bem meus queridos que quando eu e você nós encontrarmos o irmão o irmão por exemplo que mora na cidade que come carne que ouve rock que ouve música gospel que muitas vezes é balada rock que quando nós virmos irmãos encontrarmos irmão e vestindo nas coisas desse mundo sabia que pode ser que ele esteja em melhor condição do que nós sabe por quê? porque nós não sabemos a luz que ele recebeu e nós temos toda a luz nós não podemos julgar essas pessoas temos certeza que essas ações que eu acabei de citar elas são ações ruins mas detestáveis e objetáveis mas nós não devemos julgar quem as pratica devemos denunciar o pecado mas não o pecador vamos amar o pecador porque pode ser que ele não tenha a luz que nós temos se nós demonstrarmos amor por essas pessoas e que nosso estilo de vida transparece paz e felicidade ele pode ser atraído se nós se nós o acusarmos nós vamos distanciar eles distanciar eles de nós e da verdade também meus queridos que o senhor nos ajude a ter essa compaixão dos nossos irmãos que o senhor nos ajude a ter a compreensão de que a obra de Elias começa no mar que o senhor que o senhor também nos ajude a compreender que o preparo ele é urgente e que ele você lamento ele virá na hora em que nós não pensamos então que o senhor nos ajude meus irmãos a cumprir o querer dele na nossa vida vamos orar oremos assim paz santo bondoso Deus criador e mantido é no sagrado nome de Cristo Jesus que estamos aqui para confessar a nossa incredulidade confessar a maldade do nosso coração confessarmos que temos sido negligentes em viver toda a luz que o senhor tem nos dado o povo de Deus nos últimos dias é um povo reformador não é um povo que está sendo embalado embalado no discurso de paz e segurança é um povo que entende o tempo em que está vivendo e que é um povo que sabe que tem que despertar do sol mas que apesar disso tem sido negligente somos esse povo senhor e confessamos a nossa falta nos perdoe pai nos ajude a despertarmos cada dia mais para a nossa real condição não para a condição do nosso próximo do nosso esposo da nossa esposa mas sim para a nossa real condição dos nossos filhos não para a nossa condição senhor tem misericórdia de nós e não permita senhor que nos percamos nos percamos nos nossos pecados acariciados estamos aqui pedindo poder para vencer estamos aqui suplicando o derramamento da chuva serodia sobre nós por favor pai querido ajuda-nos a recebê-la que queremos ser co-participantes da justiça de Cristo e não podemos fazê-lo senhor não podemos sê-lo se não estivermos limpos limpa-nos senhor com teu sangue precioso derramado na cruz por cada um de nós dá-nos uma semana de vitórias espirituais senhor e nos ajude a voltar para o estudo na semana que vem em que estudaremos as preciosas lições do Apocalipse de Gênesis nas lições sobre Sodoma em nome de Jesus amém do Apocalipse do Apocalipse de Gênesis de Gênesis